Seu Domingos Que satisfação, obrigado pelo presente Da sua presença aqui Um abraço, um abraço de todos nós que admiramos O forró da melhor qualidade Que o senhor também representa Obrigado E agradecer aqui o Gilson Boa Gilson, maravilha Meu Deusão É um prazer recebê-lo aqui Está emprestado Está emprestado do Valdões Senhor Domingos, prazer recebê-lo aqui no programa Será que acabou? Olha, pra mim é sempre um prazer muito grande Deu subir aqui, a Fortaleza E poder participar da programação local A programação que leva a nossa música Que traz tantos sanfoneiros Agora estava conversando com Clementino Moura E tantos sanfoneiros que nós temos aqui Jovenzinhos estão conversando Ele agora mesmo está trazendo o Neto Neto, eu fiquei muito feliz com ele Clementino Moura Neto E está aparecendo já aqui no programa Já apresentei alguns O Felipe também Que é outro garoto Muito bom Se conheceu, né? O Felipe Tem o Gabriel Também Tem a Ana Luíza Que é lá de Juazeiro do Norte Uma menina que esteve aqui no programa Tocando muito bem também Muita gente boa E eu vou trazer o Saulo aqui também Que é sobrinho do Nunca mais vi aqui, viu? O Saulo Que é sobrinho do Cirano Cirano, né? Eu vou pedir O que eu falei aqui Para a gente estar recebendo Obrigado Porque ele estava dormindo hoje Quando eu liguei, viu? Então eu vou passar por aí É um prazer Então eu quero aproveitar ao máximo Você que está em casa também Quer ouvir, Dominguinhos Certo? Então ele vai tocar mais Um pouco E depois um convidado Mais do que especial Vocês sabem Valdones Vai tocar aqui com a gente também Então Mais, Dominguinhos O nosso Será Caboclo de hoje Prazer É O que é isso? Esse matagal sem fim, essa estrada, esse rio seco, essa dor que mora em mim não descansa e nem dorme cedo. O retrato da minha vida é amar em segredo, não quer saber de mim eu vivendo da tua vida. Deus no céu e você aqui, a esperança é quem me abriga. Esses campos não tardem em florir, já se espera uma boa colheita. E tudo para se seguir, fazendo a vida tão direita. Mas e você o que faz que não repara no chão? Por onde tem que passar e pisa em meu coração. O teu beijo em meu destino, era tudo que eu queria. Ser teu homem, teu menino, o ser amado de todo dia. O teu beijo em meu destino, era tudo que eu queria. Bom demais, olha que coisa emocionante, né?